Bom dia, boa tarde, boa noite, é cheio de horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo. Hoje eu irei falar de Mine, um Doramão que eu assisti no mês passado, gente. Eu sei que eu estou muito atrasada com as resenhas de Doramas, mas eu irei ver se a senhora volta. Então, nós irei falar desse Doramão, a música linda, que é um Doramão que fala de uma família de Echaibol, né? E essa família, eles é um aglomerado que os filhos moram no mesmo lugar, mas cada um tem a sua mansão. É muito chique, né, gente? Eu acho que esse tipo de rico não existe no Brasil, né? Não existe, sabe? E há um filho que ele é um filho que o homem, que vamos chamar de presidente, é como eles falam na Coreia, ele esteve com outro modelo. E ele, e ele, ele não foi criado com amor. É, gente, é muito normal na Coreia do Sul, quando um homem, ele tem um filho com outra mulher, ele pega o filho para criar com a esposa e eles criam o filho como se fosse deles. E porém, a maioria das mulheres, em vez delas criarem com amor, eles não criam com amor. O porquê, a maioria das mulheres, entende que esse filho é o amor de uma extraição. Porém, esse menino, ele não era filho do presidente. Ele era filho da mulher que o presidente mais amou. E essa mulher, ela não o tratava, ele bem. Essa mulher, ela não o tratava, o filho bem, que ela sempre falava, é para o filho, você não deveria ter o nascido. Quando eu ouvi esse dorama, eu pensei, meu Deus, será que existe uma mãe assim, que é fala, é para o filho, isso, que há, é trauma, gente, que é para a vida inteira e talvez é por isso que as pessoas se tornam tão ruins e tão más que nada e nenhuma pessoa, e faz ela mudar e esse foi o caso do nosso principal e nisso ele teve um filho com uma mulher e essa mulher foi e fez a mesma coisa que a mãe dele e fez com ele. Ela entregou esse filho com uma mulher e ela entregou esse filho para ele. Após dois anos que a criança o tinha, ele vai em casa com outra. E essa outra, ela amou esse filho com toda a sua força e com todo o seu amor. Porém, ele errou, porém, ele errou, gente. Após seis anos de casado, ele levou a mãe desse menino para a casa dele. Para ela ser professora para o particular, os dois filhos deles. E ele vai e fica sendo amante da ex. E nisso a esposa diz o cobre que a mulher, ela é tão louca com o filho que ela dá várias dicas para a outra que ela era mãe. E nisso, ela sofre muito com a traição do marido. E a concunhada dela, que é casada com o primeiro filho do presidente, que ajuda ela em todos os sentidos. E a parte que eu mais amei nesse dorama foi quando as duas mães, elas se encontram e a mãe mesmo, a mãe biológica vai e vira. E aí, ela fala assim, você teve ele para ele ser meu filho. Gente, essa foi a cena mais linda desse dorama. E a amizade dessas concunhadas era incrível. E essa mulher, que era concunhada dela, era casada com o filho do presidente mais velho, que era um bêbado, que era um mimado. E que, ele não era um homem responsável. E ela era lésbica, porém, ela causou para ela se manter hétero. E para ela não ser desacriminada e para a sua essencialidade coreana. E existe muito o preconceito, né, gente? Existe muito isso, né? Então, assim, eu amei o modo que eles falaram, a leveza que eles falaram esse assunto. Ou, assim, eu acho que são pouquíssimos doramas que falam esse assunto. E eu achei incrível isso. E houve uma outra filha do presidente, que ela era louca. Ela batia, e batia no marido. E, nisso, ela conhece uma madre. E essa madre, ela ensina para ela a combater a raiva. Quando ela o descobre que o marido era amante da amiga dela, ela pensa na madre e pensa no modo que a madre a ensinou a combater a raiva. E, nisso, ela dá para o marido o divórcio numa boa e ela muda como pessoa. Então, aí, as pessoas, cada um com os seus problemas. E, as pessoas, elas mudam assim, gente. Bastam elas, é querer. Porque o querer é poder. Eu amei, MINDER. Espero que vocês adoraram essa resenha. É incrível o começo ao fim. E é um doramão que hoje eu quero indicar para vocês. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.